Olá pessoal, começando aí mais uma dica do Garcia, mais uma videoaula avançado. Nessa videoaula a gente vai tratar de um assunto muito abordado aqui na comunidade, no Planeleiros. Inclusive esse material, ele é fruto de um e-mail que eu recebi de um planeleiro. O Walter Capuço Jr. mandou essa sugestão de aula e é uma aula que a gente, é um assunto que a gente já aborda no curso presencial de painéis de controle. Mas como nem todos tem a oportunidade de fazer o curso presencial, vamos trazer esse assunto aqui para uma videoaula para que todos tenham acesso. Então o que consiste essa aula? Sempre que a gente mudar um determinado valor na nossa planilha, eu quero que uma imagem vinculada a esse valor mude automaticamente. Então para isso a gente vai usar as funções índice e corresp. Vamos usar também a PROC V para mostrar a diferença, por que a PROC V é muito pior do que o índice e o corresp. A gente vai usar também o conceito de intervalo nomeado e fórmula nomeada para poder fazer a imagem mudar automaticamente. E vamos também trabalhar na guia dados, a validação de dados para gerar uma lista para o usuário escolher o que ele quer. Então vamos exemplificar como é que a gente vai chegar no final das contas. O que a gente vai ter como resultado? Está aqui, repara que eu tenho uma lista com estados, a sigla do estado e a cidade correspondente a cada estado, a capital de cada estado. E suas bandeiras, a bandeira de cada estado. Então sempre que eu selecionar aqui uma sigla, eu quero que a bandeira correspondente seja exibida aqui. Está vendo? É isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Legal? Então vamos lá. Está aqui, tudo em branco. Vamos gerar a nossa... Primeira coisa, vamos gerar a nossa lista. Eu quero que o usuário tenha a possibilidade de selecionar nesta célula aqui somente as siglas dos estados. Então para isso a gente vai clicar aqui onde a gente quer gerar a nossa listinha. Na célula H5. Está aqui. E vamos na guia dados. Usar a função aqui, validação de dados. Vamos clicar nela. Repara que abre uma janelinha. Então aqui na guia configurações, a gente vai em permitir. Permitir lista. Aqui, olha. E depois em fonte, a gente vai informar aonde está a fonte dos valores que eu quero exibir na minha lista. Então eu vou clicar aqui no vermelhinho. Aqui estão as informações que eu quero exibir na minha lista. É esse intervalo aqui. Volto para cá. Vou dar um ok. E reparem que agora eu tenho uma lista aqui. Com os valores exibidos aqui nesse intervalo. Ok. Legal. Então agora que já tenho a sigla, eu tenho que fazer uma função aqui. Para procurar o estado. Ou seja, conforme eu selecionar um valor aqui na minha lista de valores. Eu quero que traga o estado correspondente. Muita gente pode pensar. Poxa, Garcinha. Então vamos fazer aqui um PROC V. Só que o PROC V, pessoal, tem um problema. Qual que é o valor que eu tenho? É a lista. Está aqui. É a minha siglinha. Repara que o estado, o campo estado, está para a esquerda da sigla. A sigla está aqui. E o estado está para a esquerda. O PROC V não procura para trás. Ele só procuraria, ele só conseguiria encontrar o estado se a minha coluna sigla estivesse na frente do estado. Mas como não está, o PROC V não faz essa procura. Ele só procura para a frente. Então por isso a gente vai usar duas funções do Excel que são muito poderosas. O índice e o CORRESP procuram tanto para frente quanto para trás. Tanto para cima quanto para baixo. Então vamos fazer uma analogia. O que é o índice? O índice é o que eu estou procurando. Vocês lembram, antigamente, que tinha o catálogo, né? A gente queria procurar, por exemplo, o mecânico. A gente ia lá no índice do catálogo, procurava a letra M e encontrava lá os mecânicos da nossa região. O índice é a mesma coisa. Então nesse caso, o que eu estou procurando? Estou procurando o estado. Então o meu índice vai ser sempre o que eu estou procurando. Seria a coluna de estado. E o CORRESP, pessoal, que é a outra função que a gente vai usar, o CORRESP, como o próprio nome já diz, é uma correspondência. Ele me traz a localização do dado que eu já tenho. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho a sigla. Então se eu pegar aqui a sigla do AMAPA, que é o AP, o CORRESP vai me retornar a posição que essa sigla está em relação à minha lista. Então o AMAPA, ele está na primeira, segunda, terceira linha. Vamos ver como ela funciona? Vou criar aqui embaixo para vocês verem. Igual, CORRESP. Valor procurado. O primeiro argumento que ele me pede é o AMAPA. Aqui. Ponto e vírgula, para o próximo argumento. Matriz procurada. É onde eu vou procurar o valor do AMAPA. Onde estão minhas siglas? Estão aqui. Então a minha matriz vai ser essa aqui. Ponto e vírgula, próximo argumento. E vou escolher a opção zero, que é a correspondência exata. Vou fechar o parênteses e dar um ENTER. Então repara pessoal. O AMAPA me diz que está na terceira linha da minha matriz. E realmente está. Primeira, segunda, terceira. Se eu escolher um outro aqui, o Espírito Santo, por exemplo. Ele está me dizendo que está na oitava linha. Então vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Está na oitava linha da minha matriz. Se eu escolher o primeiro lá, o Acre. Número um, primeira linha. Então com base nessa informação, o índice vai conseguir achar quem é o estado correspondente à primeira linha. Legal? Então vamos fazer aqui do lado. Igual a índice. Reparem pessoal. O que a função índice traz como argumento? Uma matriz. Ou seja, a matriz é o que? É o que eu estou procurando. É o estado. Então a minha matriz vai ser minha coluna de estados aqui. Ponto e vírgula. Depois ele me pede o número da linha. É o próximo argumento. Se eu sei que o Corresp me informa em qual linha está cada sigla, eu posso usar o Corresp para informar o número da linha. Então vamos lá. Corresp. Valor procurado. É a sigla que está aqui atrás. Vou botar aqui. É o H5. Está aqui atrás da fórmula. Ponto e vírgula. Onde estão as minhas siglas? Que nem a gente fez aqui embaixo nessa fórmula. Estão aqui. Ponto e vírgula. Eu quero zero porque é o valor exato. Fecha parênteses. Fecha o parênteses do índice agora. E enter. Está lá, pessoal. Sempre que eu escolho agora uma sigla, ele já me traz o estado correspondente. Legal? Se eu fosse usar o PROC V, não ia funcionar porque ele não iria conseguir procurar para a esquerda. Já aqui na cidade, eu posso usar tanto o índice e o Corresp, que a gente acabou de fazer aqui, quanto o PROC V, porque o PROC V procura para frente. Ok? Então vamos usar o PROC V para ver como é que ficaria. Ó. Igual. PROC V. Qual é o valor que eu estou procurando? Ah, pode ser aqui o estado de Alagoas. Né? Porque o estado não muda conforme a sigla. Então, tanto faz apontar para um ou para outro. Ponto e vírgula. Aí ele pergunta, matriz tabela, onde eu vou procurar meus valores? Está aqui, ó. Ponto e vírgula. Em qual coluna está a informação que eu quero retornar? Bom, se eu estou procurando cidade, vou aqui na minha matriz, tem estado, sigla e cidade. Estado é a primeira, sigla é a segunda, cidade é a terceira. Então a minha informação está na terceira coluna. Então eu vou informar o número 3. Está aqui. Ponto e vírgula. Eu quero correspondência exata. Vou selecionar aqui o falso. Fecha parênteses e enter. Está lá. Ele é a show Maceió, que é a capital do estado de Alagoas. Então agora, pessoal, quando eu seleciono a minha lista, olha, já está automatizado. Ele já está com base na sigla, procurando estado e a cidade. Então legal, pessoal. O que a gente vai fazer agora? A gente vai gerar uma nova fórmula usando duas funções. O mesmo índice correto que a gente resolveu aqui, ó. A gente fez para encontrar o estado. A gente quer agora encontrar a bandeira. Se o índice é o que eu estou procurando, o meu índice vai ser o intervalo que está aqui atrás das bandeiras, né? Reparem que não existe nada aqui, ó, na célula, ó. É só a bandeirinha. É só uma imagem que eu peguei do Wikipedia e coloquei aqui no espaço ocupado pela célula, ok? Então o nosso índice vai ser a bandeira. É onde eu vou procurar. E o nosso correto vai ser a sigla. A gente vai fazer o uso de uma funcionalidade que existe no Excel, que é a função nomeada. A gente vem aqui na guia fórmulas, ó, e consegue gerar um nome para a função. E sempre que a gente chamar esse nome, o Excel vai estar executando essa função. Então tá, vamos primeiro gerar nossa fórmula. Igual índice, que é o que eu estou procurando. O que eu estou procurando? Eu estou procurando minhas bandeiras, né? Então eu vou pegar esse intervalo que está aqui atrás das bandeiras, ó, que vai de E5 até E13. E é isso aqui que eu estou procurando, as bandeiras. Então eu vou dar um f4 para travar o intervalo. Beleza, ponto e vírgula. Quem que me traz a linha? A gente já aprendeu, é o corresp, é a sigla, é a posição da sigla nessa tabelinha aqui, nessa matriz aqui. Então vamos lá, corresp. Valor procurado, é a sigla. Vou procurar a sigla onde? Nessa matriz de siglas. Vamos travar. F4. Não esqueçam de travar aqui a sigla também. F4. E aí, ó, ponto e vírgula zero. Para poder ser a correspondência exata, fecha parênteses, fecha parênteses, enter. Poxa, Garcia, mas retornou zero. Está certo isso? Está sim. Vamos lá que a gente vai ver por quê. Peguem essa fórmula que a gente acabou de criar. E copiem ela aqui na barra de fórmula. Dá um CTRL-C. E dá o ESC agora para voltar para o Excel. Vamos aqui na guia fórmulas e definir um nome. A gente vai criar uma fórmula, que é essa que a gente acabou de fazer, do índice corresp, e vai dar um nome para ela. Qual vai ser o nome? Bandeiras. Então o nome da fórmula vai ser bandeiras. E aqui em referenciar, a gente vai colocar a nossa fórmula que a gente criou, que está no CTRL-C. A gente vai dar um CTRL-V. Está lá. Vou dar OK. Pronto. Criou a nossa fórmula chamada bandeiras. Se a gente vier aqui na guia fórmula de gerenciador de nomes, repara que existe uma fórmula aqui agora. Fórmula bandeiras. E sempre que eu chamá-la do Excel, ela vai executar essa fórmula que a gente criou. O índice corresp. Então, legal. Como é que a gente faz isso funcionar agora? Como é que a gente faz isso virar mágica? Como é que faz a bandeirinha mudar? Pega qualquer uma dessas bandeiras. Vou pegar aqui a de Macapá. CTRL-C. Vou vir aqui onde a gente quer que a bandeira apareça. Vou dar um CTRL-V. Coloquei aqui minha bandeirinha. Seleciona ela aqui bonitinho. Clica nela uma vez. Vem na barra de fórmulas e começa a escrever igual bandeiras. Que foi a fórmula que a gente criou. Repara que o Excel já identificou que a fórmula bandeiras existe. Está vendo? Então, dá um TAB aqui para assumir a fórmula. E agora dá um ENTER, pessoal. Está aí. O nosso vínculo já está criado. Sempre que eu mudar agora aqui a sigla, a minha bandeira vai estar mudando automaticamente. Legal? Então, essa foi a videoaula de hoje. A gente usou as funções índice e correspi. Que a gente viu que é bem melhor que o PROC V, né? Porque ela procura para a esquerda e para a direita. Para cima e para baixo. O PROC V só procura para a direita. E usamos a funcionalidade de função nomeada. Então, geramos um nome para a função. Demos um nome para ela. E a esse nome a gente associou a uma imagem. E sempre que a sigla mudar, ela vai estar usando a função bandeiras, executando aquele índice e correspi que a gente criou. E procurando aqui, neste intervalo de bandeiras, qual bandeira corresponde à sigla do estado que a gente está escolhendo. Legal? Então, novamente agradecer ao Walter Capuço Júnior pela dica aí da videoaula. E até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço a todos. E até a próxima videoaula.